O estádio Edgar Borges Montenegro, em Açú, será a casa do Baraunas e Potiguar de Mossoró no segundo turno do Campeonato Potiguar 2024. Isso porque o Nogueirão e Mossoró está impossibilitado de receber jogos desde que a marquise metálica do estádio caiu após as fortes chuvas sobre a capital do Oeste. O Nogueirão está interditado. A gente estava com um limite muito pequeno de torcedor. Você tem uma ideia, o Nogueirão só estava recebendo 1.200 pessoas por jogos. E nas últimas chuvas que aconteceram agora no Carnaval, caiu todo aquele teto que dá cobertura às cadeiras, às cabine de honra lá do Nogueirão. Então, com isso, o estádio está interditado e as equipes de Mossoró estão sem ter aonde jogar. O presidente da Liga Açúense de Desportos, Luiz Daílson Machado, disse que o Edigazão está à disposição e para os jogos dos clubes Mossoróenses no Sertame Estadual, basta a liberação por parte do Corpo de Bombeiros Militar. Entregamos a documentação que eles solicitaram e agora estamos aguardando que eles venham fazer a visita em loco. Espero que até sexta-feira eles possam estar aqui no estádio. Eu acredito que de quinta, quarta ou quinta-feira eles devem estar aqui. E eles vindo aqui, vindo fazer essa visita, a gente vai estar apto a liberar o campo para participar dos jogos do Campeonato Estadual aqui. Em caso de liberação do Edigazão, o primeiro jogo do Estadual em Açú em 2024 será no dia 3 de março, quando o Baraunas recebe o América de Natal na primeira rodada do segundo turno. O Potiguar joga no Edigazão contra o Chará de Currasnovos na rodada seguinte. Está previsto para o dia 3 de março, seria um jogo do Baraunas aqui, porque jogos em Mossoró é o seguinte, quando um joga em casa o outro joga fora, então seria finais de semanas consecutivos que iriam acontecer jogos aqui no nosso estádio. O futebol e seus contrastes. Enquanto Mossoró tem clubes que no momento não podem jogar em casa, Açú tem onde receber jogos, mas não conta com o clube local na disputa de competições promovidas pela Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol. Nesta última segunda-feira, dia 19 de fevereiro, a FNF reuniu clubes filiados para tratar da edição de 2024 do Campeonato Potiguar Sub-15. A Associação Esportiva Sociedade Unida não esteve representada no encontro e mais uma vez o futebol açuense está de fora da competição estadual de base. Questionado sobre esse fato, Daílson Machado deu sua opinião. No entanto, observou que não é a pessoa mais indicada para falar sobre o Camaleão do Vale, como é conhecido o Açú no cenário futebolístico do Rio Grande do Norte. Na realidade, não sou a pessoa adequada para falar sobre o Camaleão. O Camaleão era, quem falava do Camaleão era o dirigente do Camaleão, que hoje infelizmente nem existe mais isso. O time está, a revalia, o pessoal que se propôs a assumir o time, deixou o time na situação que está. Infelizmente, eu tenho recebido muitas solicitações, mas a gente precisa primeiro cuidar de alguma coisa. Eu voltei aqui para tomar conta do estádio, que o estádio também está numa situação muito difícil e hoje estamos com o estádio pronto. Eu, na realidade, penso assim, quando a gente terminar agora essa primeira fase de conclusão do estádio, a gente vai puxar uma mobilização para ver se a gente encontra pessoas que queiram, de fato, assumir o time. Eu acho que o time não pode se acabar. O presidente da federação tem me ligado constantemente, daí eu não deixo o time se acabar, porque se deixar o time se acabar, não volta mais, porque uma nova filiação, a CBF, custe em torno de 50 salários, 500 salários mínimos, é 500 mil reais. Então, a gente não tem condições de fazer isso. Então, o momento é revitalizar o Camaleão, o time precisa ser revitalizado. Exemplo de vários clubes do Brasil inteiro, passou por dificuldade, mas se ergueu. Por que o nosso não precisa fazer isso? Agora, precisa alguém fazer isso. Algumas pessoas precisam assumir esse compromisso. E também, eu acho que é uma decisão política também. Eu acho que tem uma decisão política, porque, de fato, eu não sou a pessoa que devo. E eu fui eleito para tomar conta do futebol amador da cidade, dos clubes filiados da liga. Para a gente tomar conta do profissional, precisamos ter uma posição, um apoio político para isso acontecer. Não tenha medo desse desafio. Agora, precisa de apoio para isso.